Olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai lidar com calcário, estou indo atrás ali das terras do Queco. A gente já tinha conversado sobre fazer uma parceria e aí agora falta conversar, bater o martelo, ver se é viável ou não. Não sei ainda em qual terra que ele quer que a gente faça aí uma mina de calcário. Bom, para isso eu já vou preparado com a nossa nova caminhonete aqui, uma F-75. F-75, 2.6 diesel, vamos ter que levar óleo diesel também. Então para isso é claro que a gente vai abastecer os galões de óleo diesel, esses tambor azul aí. O que eu acho que eu vou precisar? Do trator de esteja, provavelmente caminhão, caminhão caçamba, daí eu não tenho, eu vou atrás aí dos freteiros que tem aqui na cidade desbravadoras. Beleza? Vamos carregar de diesel aí. Beleza? Bora lá na sede da fazenda do Queco, para estar conversando com ele, beleza? Aí ó, boa tarde que... Ô, doutor, bom? Tudo certo? Tudo certo, essa viatura aí. Rapaz, nova né? Novinha. Que cachorro, tá enjoado, hein? Gostou? Vou erguer ela mais com o tempo, acho que tá muito baixo ainda, cara. Toma, bonitona. Bonitona, F-75, top. Aí ó, já trouxe um óleo diesel, quer comprar? Não, hoje acho que não. Tá, certo. Ó, eu vim falar sobre negócios, como assim, então. Sobre a mina de cal. Sobre a mina de cal. Vamos conversar, botar no papel, ver o que você quer. Você quer me vender a terra, quer que eu só tire cal e te passe o lucro. Vamos conversar. Ué, eu pensei em fazer o que, seu Rafa? Eu tenho a terra, o senhor tem a mão de obra. O maquinário nós pode rachar. E rachamos o dinheiro, o que que tu acha? Meia, meia? 50, 50, tá bom pro senhor? Como é que tá? Depende da terra, vamos dar uma olhada, não? Ué, bora. Então vamos. Tem carona aí? Testa aí, comprei agora. Eita, só no tanque. Ixi, Mari. Vai ter a Kikatu, então, e aí, correndo? Tá bom com a minha. Beleza. Então vamos lá. Só pego a minha aqui. Rapaz, gostei da cor dessa daqui. É, fica bem discreta, né? Aham. Caso ninguém venha, se camufla bem. Você é pão pro cara sair campeirar fora de hora? Vê isso. Por onde que vai? Olha, seu Rafa, pra ir de carro, nós vamos ter que fazer a volta. Então vamos lá. Então bora. Venha por aqui, que aqui nós conseguimos fazer a volta. Por dentro aqui, nós, isso é mais difícil. Ah, imagino. Quase não tem morro aí, né? Nada, cara, nada. Uma terrenha planinha, boa pra plantar. Tô pensando em ver se eu arredo pro campeiro, o que tu acha? Disse pra ele plantar e eu ir colher ainda. Tô pensando em fazer um kit plantio pra ele, sabe? Aham. Aqueles compressores de ar que vem numa carretinha, sabe? E um marteleto pra quebrar as pernas. Viu, mas você que plantou naquele morro lá, então imagina um morro que você quer me vender aí, cara. Fazer a parceria deve ser bem pior. É, Pia, assim, aquele lá é quase plano, né, Pia? Morrinho, o Danilo plantou lá, nem viu que tava plantando. Quando viu, tava pronto já. Perto desse? É, é. Esse aqui é um pouquinho mais pesado, pouca coisa, sabe? Assim, não muito. Tá bom, então vamos ver como é que é o campo. Se tu fechar o zóio, ele fica plano, sabe? Essa senhora. O acesso é bem fácil, né, pelo que eu tô vendo? Não, não, não. O terreninho bamba pra sapia, aqui tu pode engatar a carreta aí num cavalinho bem pra aqui e tu vai embora. Tem cavalo no cavalinho, já puxa a carreta aqui. Já tô vendo que eu tenho que encontrar a torresteira, já, pra até chegar aqui, deixar um negócio bom, né, porque... Eu acho bom o quê? Começar pela estrada. É, pra conseguir chegar alguma coisa, né? Isso. O morro, Pia, na verdade, essa planíciezinha aqui, ó, esse aqui que eu tava pensando o senhor mexer, sabe? Que eu tava dando uns coisas aí e vi que essas pedras aí, tudo calcário, cara, tudo umas pedras calcárias. Aí, rapazinho, não é que é mesmo? Olha aqui, aqui tem mais um pouquinho de semi-planície, né, não digamos assim, não é? Não chega a ser morro, morro, assim, né? Isso aqui, tô olhando no meio de pão da cabeça, tu... tu diz que tá tudo certo, né? Nossa senhora. Quase um pão de açúcar. Tu sabe o que é parecido? Só falta o bondinho. Você tá doido, cara? Se não ligasse lá naquele morro lá no fundo, dá pra botar o bondinho. Rapaz do céu, a vista é bonita aqui, né? Fica um lugar... E dá pra enxergar tudo, né? Tudo em volta, hein? Dá pra ver, tá lá no seu cosmo, ó. Aí, ó, é verdade. Seguinte, eu exploro esse morro e o que você quer que faça? Você quer que deixe isso aqui depois? O que você quer fazer aqui? Você quer que deixe nesse nível? Olha, seu Rafa, a ideia é o seguinte. Eu queria aproveitar e dar uma planeada nele, tá? Se tiver calcário pra nós tirar tudo esse morro aí, não sei como é que é embaixo, né? Embaixo a gente só sabe tirando. Mas se tiver como tirando e eliminando, dá pra nós pegar a primeira camada que é terra ali por cima, ali no morro. Alguns lugarzinhos, que nem aqui, ó. É terra, assim, ó. Essa terra nós podemos jogar de lado. Fizemos a extração de todo o calcário aí. E depois, aí, quando tiver parelho com o chão, aqui com essa onda que a gente tá aqui, a gente joga essa terra em cima, de volta. O que o senhor acha? Ah, é uma boa, né? Você vai ganhar dinheiro aqui no calcário e ainda vai... Pareia a terra, né? Pareia a terra e planta, né? E daí, assim, ó. Tem outros morros aí que dá pra tirar também, né? Tem vários morros aí em volta, assim. Tava olhando, tem bastante pedra calcária aí. Então, se quiser continuar a extração em outros morros depois que acabar aqui, é só meter ficha, né? Show da bola, então. Cara, vamos lá, vamos botar pra moeda. Eu aceito a proposta, 50-50. E assim, ó. O senhor tem que ver a questão de maquinário daí. Quanto que vai dar pra cada um ali, não sei. Enfim, isso aí o senhor tem que ver que maquinário o senhor precisa, tudo. As coisas assim que nós ajuda aí a comprar, né? Pra ficar mais justo, já que daí o senhor vai entrar com o seu serviço aí, nós entra com a terra e o maquinário nós racha. O que que acha? Pode ser? Olha, maquinário esteiro eu tenho e tem uma reta escavadeira. Aqui, reto não vai fazer nada. Mas a prefeitura, ela comprou a escavadeira, mas parece que deu algum problema lá e vão ter que vender. Eu vou lá conversar com o prefeito, ver como é que vai, se vai pra leilão, o que que vai, pra mim pegar aquela escavadeira. Só que vai ser injusto você entrar nela, porque eu tenho uns projetos pra ela pra me fazer outras coisas só pra mim lá. Então vamos fazer assim, ó. Você tá dando a terra já, tá? Sim. executar os serviços. Qualquer dúvida que eu tiver, eu vou ali, dou um pulo atrás de você, chamo no rádio. É, não. Qualquer coisa aí, nós estamos seguindo o PX. Aí, se tu ouvir nós falando, precisar falar alguma coisa. Ou se não, desce ali na sede. Por aqui é mais perto. Só que daí não dá pra ir de caminhoneta, né? Vai ter que dar perna. Beleza? Beleza, falou tudo de bom. Deixou, valeu, valeu. Então é isso aí, ó. O que que é o nosso desafio aqui? Transformar esse morro em uma mina de calcário. Tarefa muito difícil, previsão cinco meses. Vamos ver aí como que a gente vai fazer, né? Primeiro de tudo, o que que eu preciso? Chegar aqui com o trator de esteira. Eu vou trazer ele agora e arrumar essa estrada. Essa estrada tá horrível. Então a primeira parte, arrumar a estrada, né? Deixar ela acessível. Depois, começar a ver a escavadeira, é claro. Com a prefeitura, né? Ver se eu vou conseguir comprar direto. Vai ser leilão, não sei como é que vai ser. Eu sou conhecido prefeito, né? Inclusive o prefeito trabalhava pra nós. Na nossa fazenda, antigamente. É mais fácil. Não que eu vá pedir pra me dar desconto, né? Mas é mais fácil aí de ver. Essa parte de compra. Trazer a escavadeira aqui. Porque isso aqui é serviço pra escavadeira lá em cima. Começar a escavar. Jogar as pedras de calcário dentro da caçamba. E trazer em algum lugar pra depois a gente começar a produzir o cal, tá? Vamos lá. Desafio de hoje é isso aí. Espero que gostem. E bora que só tá começando. Bora pro vídeo. Então, o que que eu vou fazer? Vou atrás do prefeito e do MD, né? Vamos ver com quem que eu consigo falar. Pra ver sobre a escavadeira. Eu vou precisar de uma escavadeira e isso tá bem claro, né? A gente vai precisar, não tem jeito. E é eles que tem. Então a gente vai ter que ir atrás deles. Vamos ver o cristão aí. Pra nós começar a negociar. Primeiro eu vou aqui no pacho da prefeitura. Ver se eles não estão por aqui. Depois, outra coisa que eu vou ter que ver. Investir, na verdade. Vou ter que comprar caçamba. Tô pensando em comprar uma caçamba. Ou até duas. Igual aquela de lá, inclusive. E aí começar também a chamar os freteiros da cidade. E ir atrás do caminhão caçamba. Pra tirar o caçamba de lá. E daí jogando no lugar lá. Pra depois a gente começar a produzir o caçamba, né? Então, é isso aí. Primeiro eu vou achar o prefeito aí. E o MD, né? Pra ver se a gente consegue conversar sobre a escavadeira. Beleza? Nós vamos pegar pra cá. Eu acho que é por aqui que entra pra ir pra oficina. Aquele dia eu vim junto com eles, né? Eu já vim com eles aqui. Então é por aqui. Isso aí. Tá aqui mesmo. Fala, Dio Cris. E aí, patrão. Como é que você tá? Tudo bom? Bom. Firme no pé do efeito. Tranquilinho aí, ô. Rapaz, tava batendo chave aqui nessa tua máquina aqui. Que eu tava roçando aqui o capim aqui da prefeitura. Agora eu vou pros lotes. Essas áreas aí da frente dos terrenão aí. Aí tava dando uma manutenção nela. Dando uma engraxada ali. E já vamos se atracar de novo. Ô, jovem. Eu conversei com o Cardoso ali sobre um assunto. Sobre a escavadeira. E aí, até perguntei onde você tava. Ele falou, ó, tá na oficina. Aí eu tô aqui pra ver sobre a escavadeira, cara. Eu ouvi falar, né? Sabe aquele disque-me-disque? Que a escavadeira não teria atingido. Ou teria dado algum problema. E tava pra negociar. Daí eu achei que seria com o prefeito. Mas parece que não é com o prefeito. É com você mesmo que negocia. E aí eu queria ver sobre isso. É, o negócio com o André. Que eu combinei com ele. Tipo assim, eu falo que tá precisando. E aí ele vê se consegue. E a prefeitura adquire, né? Aí no caso da máquina, cara. O que acontece é o seguinte. Eu tô precisando deslocar muito ela de um lugar pro outro. E ela, assim. Não é que ela é ruim. Só que, ao mesmo tempo, ela é muito lenta. Ela é forte, mas é desnecessária a proporção dela pro serviço que eu preciso. Então, tipo, além de tudo, ela é muito pesada. Eu tenho dificuldade demais de transportar ela. O Volvo sofre. Ela pesa mais de 30 e poucas toneladas. Então é um veículo que já excede o peso pro caminhão já. E aí toda vez que eu tenho que deslocar. E como é prefeitura, toda hora é uma obra lugar diferente, né? Eu tô aqui, amanhã eu tô em outro lugar. Então tá me dando muita dor de cabeça. Ela anda 5 por hora. Tu viu quando eu tava... Não sei se você reparou quando eu tava lá fazendo o serviço do teu passo. E, cara, eu fui deslocar ela do lugar lá onde a gente tava tirando terra. De empréstimo, né? Que a gente chama. Pra... Fui deslocar ela até onde eu ia guardar ela ali pra ficar perto da tua fazenda. Cara, do céu. 5 por hora eu demorei uma eternidade pra deslocar ela de um lugar pro outro. Eu acho que ela é uma máquina de grande porte. Então ela é pra trabalhar num lugar mais parado. Sei lá, tipo, mineradora. Obra grande. Então assim, enfim. Em resumo, eu tô um pouco descontente porque ela não me dá muita mobilidade. E aí eu tava pensando em ver contigo uma máquina menor depois. Uhum. Sim. Não, show, cara. E daí? Tão querendo vender ela? Como é que vai ser? Ah, eu acho que assim, a questão da autorização vai ter que vir do prefeito, né? Mas assim, eu posso falar pra ele que por mim pode vender sim porque não tá me atendendo. Eu tô querendo uma máquina menor. Mas beleza. Quanto a essa que nós tá aí, pode pegar ela já lá e pegando a autorização do Andrei e a gente já fecha o negócio. Tá. Então eu vou ver se eu falo com o Cardoso. E aí a gente vê. Mas eu vou esperar. Vou deixar lá até o final do dia. Eu vou primeiro fazer umas outras coisas. Depois eu volto aqui e vou até o Cardoso pra nós conversar. E a gente já conversa um pouco com o prefeito sobre. Uhum. Porque daí ele dando autorização. Eu acho que eu tenho, na verdade, na minha mente um... Dei um caminhão pra me transportar ela certinho. Eu já faço esse teste. E eu mesmo trago ela de lata. Eu tô querendo ver aí um caminhãozinho que eu vi e parece que vai dar boa. Opa, aí sim, hein? Show de bola. Cara, nem sabia que você tinha cabelo comprido. Não, meu cabelo começou a crescer, você não viu? Cresceu bastante, cara. Daí até eu já aprendi aqui, mas... Pois é, lá no posto, se você quiser, vende rabicola. Ô, cara. Ai, ai, ai. Ô, mas deixa eu te falar. Essa caminhonete aí que você comprou nova. Ah. Tem peixe de janela instalado? Já, já. Tem peixe. E daí eu peguei na autorização do prefeito. Qualquer coisa eu te chamo pela peixe que eu vou estar ocupado lá. Que eu tenho que montar no Fordinho e puxar mais umas cargas. Beleza. Eu só vim arrumar aqui a máquina que eu vou soltar um funcionário pra roçar. E eu vou voltar lá pra me atracar no serviço do Porto. Ah, chama. Chama no... Se eu não estiver no canal 4, eu tô no 3. Se não estiver no 3, eu tô no 2. Se não estiver no 1, eu tô no 5. Isso. Bom, bom, bom. Tá bom? É só testar 1 do 5, entendi. Isso. Isso aí. Tá bom. Fechou então, meu Deus? Fechou. Depois dessa que eu fecho... Nossa senhora, eu tenho que ir embora pra não apanhar, né? Não, tá louco, né? Show de bola. Conversamos. Valeu, até mais. Isso aí. Meio enrolado, mas não tão desenrolado. A escavadeira. Mas eu vou lá. Vou buscar o trator de esteira já. A gente vai ter que fazer o transporte através da balsa. Aí eu vou transportar o esteira. Sem bater em árvore, por favor. Então vamos lá buscar as máquinas lá na sede da fazenda Novo Progresso. E aí a gente já volta pra ver como é que vai ficar aí a parte do transporte da balsa. Beleza? Isso aí. Agora o transporte tá sendo do nosso trator, junto com o nosso trator de esteira, nessa carretinha aí. Vou lá ajeitar a parte da estrada, né? Que a gente precisa muito dessa estrada de acesso e depois desmatar toda aquela área. Deixar pronto lá pro freteiro carregar as madeiras. A madeira é por conta do queco. Eu não vou me meter porque a terra é dele. Então fica lá e ele que decide quem que vai transportar, né? A grande chance é ele vender pra madeireira do campeiro. Porque o campeiro vai lá, carrega e tira e depois só vende e paga uma porcentagem. É muito mais fácil. Bom, por enquanto estamos trancados. Não tem ponto, não tem nada. Então a gente tem que utilizar muito essa balsa, tá? Mas depois que tiver as pontas, o serviço da balsa já não é tão necessário, né? Mas nesse momento você faz muito necessário. Por isso que a gente tá usando ela, hein? E é isso aí, né? Depois tem que acertar tudo a conta aí com a prefeitura. Esses transportes aqui. Eu não sei como é que vai ficar, mas eu acho que tem que pagar, né? Tem que ver isso daí com o MD, beleza? É isso aí. Chegamos aqui na outra ponta. Vamos desembarcar. E levar a nossa esteira aí pra fazer a estrada, né? Que desce aqui, tranquilo? Desceu. Beleza. Ali pra chegar no Queco, não é um caminho nem um pouco fácil. Então eu vou desviar. A gente vai pelo outro lado da cidade aqui. Desviar ali pelo posto do campeiro mesmo. Trajeto é meio longo, né? Mas é um gasto que você faz necessário, né? Não tem o que fazer. Quando eu olhei esse rio aqui pela primeira vez, eu falei. É estreito. Mas quando você começa a atravessar ele, você vê o quanto que ele é longo. Esse rio aqui, ele engana demais, tá? Ele parece estreito, mas ele é longo pra caramba. Então ele engana bem. Parecia que eu nunca ia chegar ali do outro lado pra buscar esse trator de esteira. Deus do livre, você tá doido. Bom, tô chegando aqui no local que a gente vai iniciar, né? Que eu acho que é aqui. Nossa senhora, tô tão esquecido. Mas eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Foi por aqui que a gente veio? Foi por aqui mesmo. Então, a partir de agora, eu vou colocar umas placas aqui pra galera saber que tem máquina aqui e não vim bater em alguma coisa, tá? Então, a gente vai atrás de algumas placas aqui pra orientar, né? Bom, essa aqui é uma placa, né? Já pro cara ter atenção quando tá descendo, que é o principal, né? Ele vai descer por aqui. Entrada e saída de veículos pesados. Limite de 60 km por hora. Quase nada de placa, né? E é claro, tem um boi trabalhando aqui. Pra subir, é mais devagar, né? Então, a gente coloca uma entrada de veículos pesados e placa de 60 km por hora. Já tá bom demais, né? Pra pegar 60 km por hora aqui, o caminhão tem que ser muito bom. Tá aí, gastamos um pouco com placa, mas pelo menos estamos seguros, né? Deixa eu pegar aqui, porque eu preciso engatar umas mangueiras aqui pra nós conseguir desdobrar, né? Abaixar essa rampa. Vamos baixar ele. Desamarrar o trator de esteira e agora dá pra descarregar tranquilamente aqui. Ele tá fazendo essa suavização nessa estrada aqui, né? O trator tem força pra caramba. Tem até que cuidar aí pra mim não fazer caca, né? Empurrar demais, hein? Bom, esse aqui é um tipo de terra que nós vamos eliminar. Não vamos usar pra nada. Então, tá tranquilo, né? Isso aqui vai ser eliminado. Olha aí. Só uma laminada já, como melhorou muito, né? Agora a gente vai pegar de lá pra cá. Mais pra trás ainda e empurrar tudo isso aqui. Olhando isso daqui, parece que já era pra ser alguma coisa aqui, né? Porque uma estrada dessa no meio das montanhas... Alguma coisa já era pra ter sido feita aqui, né? Nunca cheguei a perguntar com o Kiko se ele tem algum histórico de alguma coisa que eles queriam fazer aqui, né? Aí é bonito, ó, o trator. Ei, trator é bom demais. Esse trator aqui é muito bom. Quanto que ele suavizou. Agora essa excessa de terra que eu vou jogar aqui pro canto. A gente já larga aqui mesmo. Isso aí. Agora a gente vem mais de longe ainda, né? Vamos fazer um serviço aqui. Isso aí, ó. Como é que vai ficar? Tudo nesse padrão aqui. Muito bom, tá? Agora a gente vai pra lá. Tem bastante estrada pra tá fazendo também pra lá, beleza? Ainda tem uma parte boa, né? Pra gente tá dando aquela tapada de buraco, suavizar. Mas com duas passadas, geralmente tá deixando bem retinho, bem parelho, hein? Enfim, já na estrada, já me anem meio. Eu acho que vai dar certo. Olhando assim, é bem mais complicado, tá? Bem mais complicado porque é um serviço grande. E aí quando é serviço grande assim, né? Você acaba se assustando, achando que não vai dar conta. Mas dá certo sim. A gente vai dar conta aí de colocar essa mina aqui pra explorar já, né? Até... Acho que a gente deu prazo de cinco meses. Cinco, seis meses. Acho que cinco meses, né? Pro Queco. Pra começar a ter retorno. Então, a gente precisa de qualquer forma. Deixa eu pular isso daqui. E vamos pra cá. Aqui é uma área ruim também. Isso aqui é tipo um vale, né? Aqui embaixo tem pedra também, ó. De calcário. Pela forma da pedra aqui também é calcário. E é ali que o Queco disse que ele pensa em talvez expandir futuramente, né? Que eu penso também que vai ser muito bom, né? Devido ao dinheiro também que a gente vai investir aqui. Compra de máquina, tempo, né? Hora de trabalho. Pagamento de prestação de serviço e tudo mais. Então, é válido a gente pegar esse vale aqui e fazer mais uma mina. Talvez aqui. Talvez pra trás desse morro aí. Aproveitar, né? Que nas terras do Queco são bem ricas em várias coisas. Petróleo. Agora ele achou essas morros com calcário aí. Muito bom. Aí que acha ouro. Não é intenção, né? E é um vale bonito aqui, ó. De se trabalhar, ó. A visão que tem ali. Isso é louco. Arguei um pouco a concha aí porque o bichinho já tá vindo de lado. Subindo o tratorzinho sofre um pouquinho mais, né? Mas vai rompendo. Isso que é importante. É valente. Cuidado pra não fazer nenhuma armadilha. Ou seja, ó. Lugar que fique fácil pra tombar, né? Nós não vamos chegar tão próximo aqui, né? Tô trabalhando em terceira marcha com o trator. Tá muito bom. Gostei ele, bichinho. O primeiro trabalho que eu faço com ele aí já tá aprovado, né? Bom, aqui a gente já tá fazendo a área pra fazer o descarte da terra. Então, aonde tem terra aí, ó. A gente tira e joga aqui com as caçambas, né? Dos freteiros e tal. Que a gente vai ter que ir atrás também, é claro. Da logística disso daqui. E aí, vai jogar tudo aqui. Depois, pega essa terra daqui e joga ali. Pro que que eu fazer ali a fazenda que ele quer, né? Na verdade, ele quer fazer roça aqui, né? Então, é isso que eu tô fazendo aqui, ó. Tô deixando mais largo pra justamente ir colocando a terra aqui. Depois, ele vai ter essa terra aí pra tá jogando pra cá, né? Tampando os buracos e fazendo tudo que precisa aí pra deixar isso aqui o mais plano possível pra plantar, né? Como a ideia dele é plantar. Tá aí. Vou mostrar pra vocês, então, a nossa estrada finalizada, né? A nossa estrada. A estrada que dá acesso à futura mina de cal aqui, né? Que vai ser extraído, tá? E eu também já vou mostrar... Eu vou primeiro mostrar a estrada como é que ficou, ó. Bem melhor, né? Não tem nem comparação com a estrada que a gente veio ali com o que que mostrou. Não, muito melhor, tá? Ela tá sempre aquela buraqueira. Então, aqui já tem acesso agora pra caminhão. Já dá pra entrar até com caminhão prancha, talvez, aqui. Aqui ficou um buraquinho só que a gente vai ter que mexer ali. Mas bem pouca coisa. Tá, agora já podemos ir atrás do caminhão pra puxar a prancha, né? A prancha tem que ir atrás em outra cidade. Não tem jeito. Aqui não tem nada hoje. Mas provavelmente pra mês de abril agora vai entrar e vocês já vão ver. A gente vai estar comprando alguma prancha, né? Provavelmente uma prancha dois eixos. Porque o caminhão que eu vou comprar é um caminhão tipo do IMD, só que ele é cavalo mecânico. É que é um F22000. Um caminhão muito bom, muito bem falado, hein? Aqui na região. Então, todo mundo gosta. Mas olha como é que ficou a rua. Nossa, é outra rua, né? Outra estrada e muito melhor, tá? Vamos aproveitar já que a loja é aqui do lado. Já vamos ali comprar o caminhão. E aí já fica tudo certo, né? Aí a gente já fecha isso daqui com chave de ouro pra nós partir pra próxima etapa. Que é começar a, claro, extrair a árvore. Eu vou extrair, vou deixar num cantinho lá pro campeiro ou pra quem o Keiko quiser vender, né? As árvores são dele. E aí a gente vai partir mesmo pra próxima etapa, que é começar a retirar as pedras de calcário. Jogar num canto lá pra depois quebrar, né? E virar pó. E também a terra que ele quer pra tampar os buracos pra fazer ali o terreno que ele quer pra plantar, beleza? Então fechou. Vou deixar a caminheta aqui do lado. Vamos comprar o caminhão aqui. Que vai ser muito útil aí nessa mina de cal. Até o caminhão pode puxar o calcário a granel pra levar pras fazendas. Então ele tem várias utilidades, beleza? Nós estamos falando do F-11000 Cavalo Mecânico, tá? Essa frente aqui com dois faróis. A cor dele, vamos escolher uma cor aí. Vamos ver que cor que tem. Vermelho. O vermelhão é top. Preto. O pretão também é top. Mas eu acho que o vermelho é o mais bonito. A grada é prata. Os vidros, vou deixar original. E a roda assim mesmo, o original. Então é isso aí. R$23.000 a compra desse caminhão. Aí está o caminhão. Aqui vai vir uma prancha então. De dois eixos provavelmente pra puxar a escavadeira. E as outras máquinas, né? Muito mais fácil do que naquele trator lá. E é isso aí. Finalizamos essa etapa aqui. A gente já volta agora com a segunda etapa. Que é a extração aí das árvores, né? Vou mostrar pra vocês. E também a extração mesmo das pedras. E achar um local lá pra colocar as pedras aí. Pra começar a triturar, beleza? Aí ó. Estamos carregando. Fazendo o transporte, na verdade, da escavadeira. Vou ter que levar ela agora. E a gente vai transportar de balsa. Tá aí. F-14.000. E essa é a nossa nova prancha aí, né? Comprei. Escavadeira ainda não é minha, mas será ela, né? Vamos utilizar aí por um período. Vai ser a nossa escavadeira aí da mina de cal, beleza? Vamos lá, hora da verdade pro Fordão. Pesadíssimo. Agora que é o pior, ó. Veio. Mas a Ford, velho. Vai pra lá. Aí, galera. O Ford se apavorou aqui nessa. Rapaz, eu achei que ele não ia vir. Então bora por marcha. Agora que a gente tem que levar essa escavadeira. E começar os trabalhos aí, tá? E também vou atrás de um caminhão caçamba. Vamos aproveitar que eu vou passar na frente da loja. A gente vai comprar esse caminhão caçamba. E vamos atrás do motorista amanhã já. Vou ver se o Naldo não trabalha pra gente. E aí também vou atrás do Cosmos. O Cosmos tem o funcionário dele, o Rafael Carvalho. Aí a gente vê se eles não conseguem também fazer o push pra gente, tá? Então fechou, vamos passar por lá o campeiro aí. Dá-lhe o campeiro, né? Só na lida. É isso aí. Chegamos aqui na loja. Então vamos lá, vamos comprar aí o caminhão, né? E esse aqui vai ser o caminhão. Um Volvo N10, tá? 6x4, curto. É puxar a caçamba de mineração. Custou 60 mil. E agora vem a caçamba dele, né? Vou tá pegando ele lá na cor branca. Isso aí. Essa é a caçamba do XH, beleza? Mais 50 mil. Total 111 mil de investimentos. Vamos engatar aqui. Esse é o nosso novo caminhão pra essa operação de mineração de calcário, beleza? Então é isso aí, ó. Estamos aqui no topo da montanha. Nossa senhora. O que eu vou ter que fazer? É ajeitar um caminho daqui até aqui. Eu vou jogando a terra daqui, ó. Vou baixando, vou jogando pra cá. Pra deixar isso daqui um quadrado aqui, ó. Um retângulo, né? Ou se não, um círculo também, enfim. Mas tem que ficar tudo no mesmo nível aqui, mais ou menos. Pra daí eu começar a atirar dos lados. E a gente fazer aí, escavando, né? No centro, lateral e mandando esse caminhão embora, tá? Então vamos iniciar aqui. Tem bastante serviço, hein? Vamos lá. Deixa eu acelerar a máquina. E a gente vai iniciar aí. Ó quanta rocha aí, ó. E a gente vai jogando essa rocha pra cá, né? Eu baixo daqui e jogo a rocha pra cá. Vou até começar a baixar mesmo. Aí, agora ela vai baixar de verdade. Tem uma baleira que vai dar, né? Provavelmente a gente consegue terminar aí até metade do mês, né? Essa parte aqui. E aí, terminando até metade do mês, a gente tem mais um prazo ainda pra fazer as outras coisas, né? Daí acho que vai dar tudo certo no cronograma. Eu preciso também de um britador. Tá comprando o britador e tem que transportar ali antes do pessoal. Começar a puxar essas pedras aqui, tá? Quanta pedra que tá saindo. Só vamos jogando, ó. Quando cair, tá valendo. A máquina Caterpillar. Essa daqui acho que é ano 78. Máquina de prefeitura geralmente. E a máquina que recebe revisão, né? Então... Essa aqui quase nem foi usada. Porque o prefeito quase nem usou. Então... É uma máquina que vai valer a pena aí, né? Depois a produção, tá? Pra encher esses caminhões aí é produção. Sem parar. Vou rodar ela. Vamos embora. É isso aí. Quebramos uma boa parte do morro. Ali pra cima. Já tá plano. Agora nós vamos atrás da galera, né? Com as caçamas, é claro. Vou na casa do Naldo. E também na casa lá do Cosmos. Ver se eles conseguem vir puxar pra gente. Depois eu passo ali na loja. E vou comprar um... Um... Como é que é? Triturador? É. Um triturador. Aí eu preciso vir aqui. Contra a torresteira. E a gente fazer um local pra descarregar aqui, ó. Aí descarrega de ré aqui em cima. Ali do triturador, beleza? Então tem... Tem umas etapinhas ainda pra gente tá fazendo, né? Primeiro eu vou lá combinar com a galera. Daí eles já vêm aqui. Daí já passam ali na loja. E já pego e carrego no trator ali. Com aquela prancha. Aquele triturador que eu vou tá comprando, né? Já tá tudo certo. Vai chegar daqui a pouco ali na loja. E vai dar certo. Então tamo animado aí. Porque já evoluímos um tanto. Tá bom demais. É. Já passou um mês praticamente da negociação. Então a gente tá aí correndo contra o tempo. Beleza? Eu vou lá na casa do Naldo e também na casa do Cosmos. Eu acho que eu vou primeiro no Cosmos, na verdade. Então é isso aí. Tamo chegando aqui no Cosmos. Vamos ver o que tá esses loucos, hein? Aí eles. Vamos ver se eles querem trabalhar um pouquinho. Beleza? Vamos que vamos. E o caminhão dele quebrou. Opa! Opa! Da empreiteira chegou. Bom dia, bom dia. Bom dia. Poxa, o que aconteceu com o caminhão? Quebrou? Por quê? Tá com a roda solta. Aí é o lavador. Tá com a roda solta. Ué, você tá demandando tensão, Cosmos, o caminhão? Ah, agora sim voltou no lugar aí. Ah, agora voltou. Aí, ó. Montamos já o cubo. Ô, rapaz, você é ninja, hein? É, é um jeito novo, né, que nós tamo aí mexendo nele. Daí ele aos poucos vai se encaixando, né? Tá certo. Viu? Vocês querem pôr esses bichos pra trabalhar, hein? Opa! Já tá lavado, pronto, tudo pra trabalhar. Ah, então. Então tá bom pra puxar a cal lavadinha, né? Aí dá boa. É, ué. Então, eu tenho uns fretezinhos pra fazer ali. Puxar. Agora eu deixei arrumado. Era um morro que era do Queco ali. Ali perto da onde tem a foto dele. Aí... É, pouco pra cima. Daí ali a gente pega e... E eu fiz ali a base pro escavar, né? Aí eu vou carregando vocês. Vocês vão trazer pra baixo. Dá uma coisa de uns... Dá um quilômetro, eu acho, mais ou menos. Daí vocês vão descarregar no britador. O britador eu vou passar a pegar agora. Já vou levar lá. E aí, se vai chegar, vai descarregar no britador. Ele vai triturar e já vai fazendo o caude. Ah, beleza. Bora lá, ué. Aí vocês verem o serviço. Depois que... Verem quanto vão cobrar. Não sei. É que vocês têm que ter uma noção lá, né? Pra ver, né? Mais ou menos. Mas, enfim. Daí a gente se conversa. Tá tranquilo. E tem caminhão lá, Rafa. Porque o meu eu acho que não pega a caça branca. Ah, tem, sim, tem. Tem. Tem um novo que a gente comprou agora. Pra mina mesmo, pessoal. Ah, beleza. Aí é top, hein? É. Eu vou levar duas dores de cabeça lá pro céu, rapaz. Ah, é? Meu Deus do céu. A disputa vai ser qual que é o pior? É, né? Vai. Eu e o boy vai tá na luta ali, cara. Pra ver qual que... Tá certo. Qual que vai ganhar, né? Eu não sei quem vai sofrer mais. Se é o seu ou se é eu. O boy vai na qual? Bora vermelhona aqui, ó. Ixi, você vai na azul? E eu vou na azul. Justo que tá com a roda solta. É, aqui no carro da presa. É fio duro. É que se solta o motorista na carro da presa, a indenização é maior. Eita, lá. Devagarzinho. Tá, certo. Piazada, vou esperar vocês lá, então. Eu vou buscar o britador lá. Não, beleza, então. Beleza. Eu vou pegar a calona mais vezes aqui, então, Rafa. Então, ele não vai sair pra lá. Beleza. Aí nós acertamos por dia lá, Naldo. Tá, beleza. Pra entrar, é assim, ó. Tem umas placas subindo o morro ali do Queco. Agora, você pega no sentido da loja, pega na direita, depois da prefeitura. Vai ter umas placas ali de saída de veículo longo. É por lá, né? Ah, não. Beleza. Valeu. Valeu. Bora lá, galera. Isso aí. Combinado, então, com os freteiros, né? E o Naldo, a gente vai pagar pra trabalhar lá na caçamba. O Danilo tá cuidando de fazer um novo progresso, né? Ele não tá envolvido aqui na mina de cal, beleza? Então, vamos chegar na loja agora. Tá comprando aí o triturador e aí fazer o transporte dele. E aí, começar realmente a produzir o cal, né? Pra ver o dinheiro entrar um pouco daqui a uns dias, né? Produzir bastante que vai dar boa, beleza? Pode subir, pode subir. Beleza. Bora chegar lá, galera. Ok, vamos. Alô. Tá chegando, rapaziada. A gente vai buscar agora o nosso triturador, né? Vou puxar nessa máquina aqui, ó. No varmetinho. Então, agora vamos comprar aqui nosso triturador de pedras, né? Pra produzir calcário. Esse é o triturador. É um CR600. Tá custando 20 mil, tá? Mais um pouco de investimento aí da nossa parte. Então, vamos que vamos. Um, dois, três, três. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vou dar um talento nela aqui, vou colocar um dentro de novo. Ô, seu prefeito. Ô, seu Naldo, e aí? Bom. Você tá bom? Vim aqui dar uma olhada com essa movimentação aqui toda. E aí, Paulo? É só aqui a movimentação de dor de cabeça, né? É, nada. Tá difícil aqui o negócio? Ah, eu tô fazendo um carregamento aqui de pedra aqui. Tirando o volvo, se o senhor ia pra trás, você já viu, né? O problema que vai dar daí pra baixo. Ei, e cadê o dono da obra aqui? Acho que ele tá na máquina ali, ó. Aqui só tá a Rafa aqui, ó. Ah, é esse aí mesmo. Ah, é, mas eu não sou dono da obra, não. Ah, eu só. É o Kiko. Ah, não? É o Kiko. Se for cobrança, não. Se for imposto, é o Kiko. Não, então, eu fiquei sabendo do tamanho dessa obra aqui, eu falei, rapaz, esse negócio aqui vai regerar um imposto gostoso, cara. Ah, meu Deus do céu, sério? Eu nunca vi um homem que... Ele olha pras coisas e pensa em... Um imposto igual a esse aí, gente. Tá doido? Não. Aí, não. Tá carregando. Deu certo, não. Bora pro chafinho. Não, eu tô brincando, o que é isso? Não, a gente sabe que no fundo, no fundo, é com brincadeira que a gente se expressa. A brincadeira sempre ia maciando a carne, entendeu? Mas tá certo, né? Vamos ver quanto que vai dar de renda, daí a gente vai... Vai ter que pagar, né, de qualquer forma. Não, não. Que isso. Não, não. É... Isso aqui é coisa simples. É uma liberação fácil de tirar, extrair minério natural do planeta. É fácil, é coisa simples. Aham. Imagina. Rapaz, esse LP aqui, tá animado esse LP aqui pra descer esse morro aí. Ih, já encheu. O outro é um problema. O vermelhinho ali é o que mais sofre um pouco. Deixa eu ser estranho aqui agora pra ver como vai ser. Ah, na descida ele vai, né? É, só vai descer carregado, né? O voo já tá lá no diante. Tá, tá bom. Eu vou cavando pro meio, pra depois ficar o lugar pra vocês... É... Vamos fazer tipo um caracol, sabe? Aham. Que daí ele fica embaixo e eu sei. Carrega de cima é mais fácil, né? É, eu vou sempre cavando no meio e... Depois eu vou arrumando, tudo. Vamos ver. Acho que vai dar uns dois meses de extração de cerca... Eita, pega. Esses probleminhas sempre acontece. É. Ele jogou mais fora do que dentro, galera. É, é. Basicamente foi isso. Acho que agora encheu. Eu acho que encheu, já. Vamos fazer o seguinte, hein. Pra nós dar um gás nessa extração. Eu vou fazer aqui um depósito dessas pedras, ó. É, é bom fazer mesmo um depósito. Descarrega tudo aqui, ó. E aí... E aí, lá quando... Quando tiver cheia, você vem com a máquina de lá pra cá e carrega aí, né mano? Sim. Vamos descarregando aqui, ó pessoal. Deixa eu cortar essa árvore já. Beleza. Tá manobrando aqui, galera. Eu achei que ela era mais rápida. É que é a primeira também, né? É. Agora... É teste ainda, né? Não... É a primeira vez que tá fazendo os... Mas logo você acerta. Acho que pra você também, Naldo. Daí fica mais fácil. Descarrega aqui. Depois eu venho e vejo o caminho, ó. Então... Sobe o Cosmos. Tá subindo também o Boy ali, o Rafael. E tá descendo o Naldo. Então... É isso aí, né? Ó lá. Tá subindo. É... Vai dar boa. Só que a gente vai ter que mudar, né? Vamos ter que colocar, então, o triturador pra cima. E ali uma esteira pra jogar lá em cima. E depois ela jogar pra baixo o cal já. Entendeu? Enfim. Depois que quando estiver pronto ali vocês vão ver, né? Pra vocês entenderem melhor. Beleza? Fechou, rapaziada. Vamo que vamo. Tem muita coisa pra nós fazer hoje. E vai dar boa. Não para. Não para de chegar caminhão. É lá e cá. É. Chegando o LPzinho. Já chega. E a gente já vai descarregando lá dentro, ó. Bom... Tava vendo aqui. Não é todo lugar que é... É pedra de calcário, tá? Ó a manchona de terra que tem aqui, ó. E nessas áreas ali a gente só escava mesmo. Porque a gente tem que baixar esse morro, né? Deixar eles zerados aí. Proqueco, beleza? Aí. Tá cheio. Mais um cheio. Isso aí. Com esse daqui já foram, acho que... Em torno de 20 caminhões aí, tá? Que eles puxaram lá. Já deu fila, ó. Tá subindo os morros lá. Depois eu vou dar mais uma ajeitada. Pra fazer mais lugar ali pra tá carregando, né? Jogando aqui também, ó. Aí a gente enche bastante ali. Acho que vai dar boa, né? Aqui vai sair mais uma faixa de calcário. Depois vai... Tem terra ali daí. Aí já chega no solo. Ô, caqueta. Ô, seu que, coringudo aí, ó. Bom. Bom, ué. Bom. Homem do céu. O prefeito me deu um susto agora. Por quê? O prefeito não esteve aqui? O que que tu falou pro prefeito? Não falei... Ah, falei que você que era o dono da obra. Ah, eu disse pro prefeito que era tu que tava responsável. Ah, então não é. Se não é nem eu, nem você, não é ninguém. Ah, eu disse que era tu o responsável. Depois daí o prefeito disse que tava só brincando. Fechou, bai. Ele queria mesmo era ver o imposto. Ai, ai, ai. Ele veio aqui. Quem que é o dono da obra? Daí eu falei, ah, o dono da obra é o quê, coi? Mas nisso ele já tinha me dado um cagaço. Aí eu falei, ah, vai, tem que ver com ele lá, porque ele falou do imposto aqui, né? Não, pra mim ele chegou lá e disse que ia ter que embargar, né? Que negócio de ambiental e coisa, que não tinha licença, não tinha nada a obra. Eu disse, biche, Maria. Complicou. E ele, quem é que é o responsável? Eu disse, é o Rafa, né? É o seu girafa. Pois é, então. Depois ele virou pra mim, não, eu tô só te zoando, olha. Eu quero saber mesmo do imposto. Vou cobrar bastante imposto de vocês. Será que entra como fábrica? Eu não sei se eu fiquei triste ou se eu fiquei feliz no final. Será que vai entrar como fábrica isso aqui? Mas eu não faço ideia, seu GG, seu Rafa, se o girafa. Sei lá também qual que é o nome agora. Qual dos três que eu tô prozeando? Tá prozeando com o mesmo, rapaz. Tá louco com o mesmo, é. Tá bom. E aí, como é que tá o tendel aí? Tá indo, cara. Só. Muito movimento? Tá, ó. Geralmente um atrás do outro. Não teve que jogar nenhum dos P.A. pra baixo ainda aqui que tá incomodando? Não. Tá tudo comportado, rapaz. Tá chegando lá de boa. Tá vindo mais um aí, pelo jeito, pela barilha. É, pelo ronco aí tá. Os P.A. tá com a descarga aberta. E acho que esse é o Naldo pelo barulho. Ah não, era o boy. É, mas o Naldo logo atrás. Então, quase acertei. Ixi, Mário. Aí, ó. É um atrás do outro. Ô, seu Kiko. Ô, seus orelhudos. Bão? Bão. Ô, boy. Fala comigo, seu Kiko. Tá com a descarga aberta, boy. Rapaz, o bicho tá arrancando, tá? E eu vou falar com você. Não sobe morro, não. É. Ronaldo, o que que tu faz quando não sobe morro, Ronaldo? A gente dá um tapinha na bomba. Ah, o Naldo já pegou. Manda lá na fazenda pra quê? Dos últimos dez caminhões que eu me chip, só oito estourou o motor. Os outros ficou bom. Verdade. Pode pedir pro Naldo. É filé, ué. É, o meu não estourou, não. Aí, ó. E eu acho que aquele Ford que eu comprei, certeza que passou na mão do Kiko antes de ir pra lá, cara. Tá andando bem, com certeza. Se explodir o motor também. Ah, não. Não dá nem pra usar... Ele tem cinco marchas, mas dá pra usar só quatro. Na quinta é... Ah, tá. Entra o R de rapidão, né? É o R. De R rapidão. E tu, seu orelhudo, bom? Bão, ué. Aham. Aí, ó. Esse aí ainda não estourou o motor ainda, não. Vamos ver agora, né? Não trabalhou também, né? É. Não, mas puxava a carreta ainda, não puxava? É, tava na grade baixa só, né? É, né? Mas já fez força esse bicho aí. É, mas agora na pedra tá bem mais, né? É, Pia. Vai ter que cobrar mais aí do seu... Se não estourar agora, ele não estoura mais também, viu? É, não. Agora, agora, trabalhando todo dia, né? Que nem homicélia. Pode ser que não dure muito, né? Já foram abastecer lá, pessoal. Pode chegar ali direto na bomba lá. Direto a fundo, ó. Pode chegar lá. Na verdade, eu vim pra negociar com o senhor, né, seu Rafa. Não, não. Eles vão lá, daí. Tira direto a fonte. Os cinquenta... Os cinquenta por cento dos... Segura, Nauto. Cabe mais dois por cento aí, Rafa. Olha só, cara. Vocês são turistas. Esse senhor lá tá seco, hein? Esse aproveita o freto. Não, tem que levar cem por cento, ué. Eu vim aqui ver os cinquenta por cento aí... Do seu Rafa e do diesel. Ué. Não, não é. Ai, gente. Vai pra frente. Aí, ó. Eita, aí. Fiz só de falar em cinquenta por cento que a máquina já ficou boba. Bugada. Foi falar e pagar o seu Rafa e você emocionou, já. A gente viu uma placa lá na descida da ladeira. Kiko, patrocinador de diesel. Eita, tá errado essa placa. É, tem até a foto sua lá. Tem a foto e a frase lá. É, patrocinador de diesel. Vocês não começam com essas histórias aí. Vocês não começam. Pois é. Nós tava vendo como é que você conseguiu colocar foto e a gente não consegue. Eu tô querendo saber quem que andou botando placa nas minhas terras lá. Quem que foi o orelhudo? Tem uma foto tua e uma do lado tem uma placa de sessenta por hora. Não entendo. Não entendo. A placa deve ser que eco anda sessenta por hora. eu achei que colocaram na inocência e acertaram a foto e conversa estranha ser louco aqui eu achei que eu vou te mostrar como é que tá ficando aí eu ia trabalhar já vai é bom faz bem para a saúde cadê você aí ah meu deus a ver se vai tudo é ser de paraquedas aí ó cheguei aqui para você ver como é que tá ficando aqui vai encher de pedra para todo lado aqui depois eu vou jogar para dentro dessa máquina aqui eu vou ter que pedir uma outra se essa daqui não der conta mas estamos descarregando tudo aqui ela já tá produzindo só que ele aí ela demora muito até produzir é pequena essa né vamos ver se a gente consegue uma maior ou se não pegar umas esteira depois vamos jogando para cima mas vou deixar ela trabalha na fala de qualquer coisa dá para deixar uma esteirinha alimentando ela o que o senhor acha essa ideia de jogo para cima né acho que vai ficar bom né é fica bom fica bom produzindo diretão aí ela não precisa também produzir muito por vez ela desde que ela produza bastante tempo é mas o que ela produz cara isso daqui foi coisa de dois minutos ela triturou uns mil litros ó não tem um volume bom é só alimentando direto né é só tem que a gente tá parte da alimentação dela né é verdade não qualquer coisa botar um funil caindo em cima da da esteira ou uma coisa assim sei lá mas isso aí o senhor entende melhor que eu não o senhor que mexe com os maquinário aí beleza beleza vocês desceram de rapel de lá aqui pelo amor na verdade esse é um rolando deu um passo em falsa quando eu vi tava aqui embaixo e aí não é muita faixa de calcário ali já tô acabando aqui é terra aqui tem um pouco mais é vai ter que descascando esse morro né seu rafa tem que descascando morro aí pegando o que dá para aproveitar o que que não dá já vai tirando botando poder lado para lá depois cobrir o solo né e já era mas provavelmente em maio eu tava bem adiantado e eita tão ligeiro e chamaria gente homem ninja não pesada boa hein mas também tá bem servido da da gurizada aí os caminhoneiros aí se puxar hoje resolveram tudo trabalhar hoje sim tirei cedo da cama eu queria saber o que tu prometeu para eles tá tão cedo aí é cinco semanas sem tomar banho a caçambeira né peca vieram correndo a opa é com nós é com nós mesmo eu fiquei sabendo aí que a gente vai poder levar aí pelo menos mil litros de diesel aí para cada um para casa o que que houver na secação aí você leva de tambor o rafa tá dando diesel assim já é vou mandar uma nota para ele ele falou que o sócio dele é grande aí no ramo né sim é petrolífero sim aí magnata do petróleo eu vou mandar uma nota para ele e eu vou fazer o seguinte eu vou instalar um tanque aqui do ladinho na pedreira daí vocês podem abastecer ali daí eu mando 50 por cento da nota lá para o seu rafa lá sabe rapaz é bom que é tão pertinho que não tá gastando nem diesel direito nossa aqui é melhor frete que vinte e o feneme não tá gastando disso ah não não é o feneme esse aqui é o feneme é uma descida e uma subida já tinha ainda não não eu tava estranhando não o feneme é o lp né cara então por isso que tá econômico por isso que tá econômico que merecendo né é é é mula né mula é mula e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Estão me dizendo isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto